O vídeo a seguir não tem intenção de ofender ninguém. Os personagens são completamente fictícios e apenas tem a intenção de divertir. Ele não possui nenhum aspecto religioso ou racista. Eu preciso de alguém para ser meu amigo. Talvez o senhor possa me mandar um anjo. O anjo mais legal que você tiver. AHAHAHAHAHAHAHAHA.